Fala pessoal, beleza? Tudo isso aqui é o Paulo Galera, e aí bô? Nesse vídeo eu vim trazer aqui pra vocês um compilado de 5 aplicativos que estão pagando no cadastro, tá bom? Um dos melhores aplicativos, porque eu trago aqui no canal aplicativos que pagam no cadastro. Eu fiz uma enquete lá na aba comunidade e vocês falaram que gostam de mais aplicativos de ganhar no cadastro. Então em vez de eu trazer um vídeo explicando um aplicativo só, eu trouxe um vídeo explicando 5. Não explicando 5 porque o vídeo terceiro é muito longo se eu explicasse todos em um vídeo só. Mas eu trouxe um compilado com 5 aplicativos que estão pagando no cadastro, você pode fazer. E alguns desses, você nem precisa ser maior de idade, tá bom? Você cria a conta bem rápido. Então rapaziada, antes de eu começar, eu quero agradecer aí o Antônio de novo, que no último vídeo comentou de novo em primeiro, tá bom? E rapaziada, eu quero falar aqui pra vocês que aqui no canal tá tendo um sorteio todo santo dia, tá bom? Pode participar dos sorteios, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar o máximo de vezes que você conseguir aqui no vídeo. Quando você comentar, eu vou sortear toda vez, todo dia na aba comunidade. Então é bom que você esteja inscrito pra você ver a aba comunidade. Se você não estiver inscrito, não aparece a aba comunidade pra você, você não vai saber se você ganhou um sorteio ou não. E eu também, a partir de agora, vou começar a fazer sorteios na aba comunidade, tá bom? Então, pra você ver a aba comunidade, você tem que estar inscrito. Então, recomendo que você se inscreva aqui no canal, tem vídeo todo santo dia. Então rapaziada, é isso. Fiquem com vocês. Então galera, os aplicativos que eu vou trazer aqui pra vocês são 5 aplicativos que estão pagando quando você se cadastra, tá bom? Eu percebi que vocês gostaram bastante aí de eu trazer vários aplicativos que pagam no cadastro, Então dessa vez eu resolvi trazer aqui 5 logo de uma vez. Então se você gostar desse estilo de vídeo, lembrando aqui, né rapaziada, deixa o like aí. Então, eu vou trazer explicando um pouco sobre cada um. Não vou explicar muito, porque senão o vídeo teria que ter muito tempo, vai. Seria no máximo 1 minuto aí pra cada vídeo. Então o vídeo vai ser bem curtinho mesmo, explicando aqui só o necessário pra você, tá bom? São aplicativos que quando você cria a conta, você ganha dinheiro e tem como você tirar mesmo do jeito que você quiser. O primeiro aqui, rapaziada, tá bom? O que tá pagando muito bem é o ClaroPay. O ClaroPay, ele tá pagando uma quantia, se não me engano é 10 reais, por convite e no cadastro. Lembrando que você tem que entrar com o código de convite pra você poder criar a sua conta aqui no ClaroPay. E receber também nos outros também, você tem que entrar com o código de convite pra você receber no login. Se você não entrar com o código de convite, você não recebe o dinheiro do login. O dinheiro de criar a conta que é no cadastro. Você irá receber apenas de convite, se caso você convidar pessoas aí pra usar o ClaroPay. Então, rapaziada, o ClaroPay não tem muito segredo, tá bom? Você vai baixar ele, todos os aplicativos aqui, dá pra baixar na Google Play. Vem lá na Google Play, pesquisa ClaroPay, tá bom? Vai criar sua conta aqui nele. Pra criar a conta nele, ele vai pedir algumas... Como ele é um banco digital, né? Um banco virtual. Ele vai pedir algumas informações suas. Então esse aqui vai precisar de CPF, vai precisar de alguns documentos. Mas não é coisa simples de se fazer. Tem um aplicativo aqui nesse vídeo ainda que não precisa de nada, que dá pra você ganhar dinheiro com ele. O segundo aqui, rapaziada, tá bom? Deixa eu trazer aqui pra vocês. É o Rappi, tá bom? Ele tá pagando 20 reais por convite. Então ele tá absurdamente de bom. Se você puder criar a conta nele, aproveita enquanto essa promoção ainda tá rolando, tá bom? Você vem aqui, abre o Rappi. Esse aqui, o Rappi, ele é um aplicativo... É tipo um iFood. Então você vai ter que usar o RappiPay, tá bom? É o RappiPay. Esse aqui, ó. O RappiBank. Você vai baixar o Rappi, vai vir aqui no RappiBank. E vai criar uma conta nele, tá bom? Você vai solicitar o cartão, depois que você solicitar esse cartão, você vai desbloquear pra você poder convidar pessoas e ser convidado e receber o dinheiro no cadastro. Então, tem mais alguns vídeos aí no YouTube explicando mais sobre aqui, ó. Você pode enviar e depositar dinheiro aqui na sua conta do Rappi pra você estar usando. É tipo um banco virtual, que é tipo um iFood misturado com um Nubank, mais ou menos assim. Então, ele aqui não tem segredo. Você criou a sua conta ali, ele vai aparecer pra você a aba de convites. Você vai poder convidar por 20 reais e quando você criar sua conta nele entrando pelo link de cadastro, você ganha aí os seus 20 reais. Então, ele é um dos melhores aplicativos no momento aqui de banco, essas coisas assim, que tá pagando no momento que não precisa fazer compra nenhuma, nem nada, pra poder ganhar o dinheiro nele. Até então, que eu tô gravando esse vídeo, não precisa, tá bom? Hoje é dia, até ver que hoje é dia 22 de março. Então, rapaziada, não vou rolar muito, né? Sobre esse aplicativo, vamos já ir pro próximo. Então, é o Rappi. O Rappi e o ClaroPay tá aí nos top 2. Então, rapaziada, o próximo aqui é o BMG, rapaziada. O BMG, ele paga, tá bom, ele já tem um evento há muito tempo, já passou praticamente um ano, desde quando eu comecei o canal, ele já tinha essa promoção de 10 reais e continua até hoje. Você consegue criar aqui uma conta nele com... Como o BMG é um banco sério, é um banco grande, você tem que criar uma conta no banco mandando fotos, essas coisas, mas é um banco virtual que paga quando você se cadastra. Então, se você não sabe, quando você cria a conta no BMG e entra por algum código de convite, algum youtuber, alguma coisa, você consegue os 10 reais no cadastro aqui no BMG. De vez em quando, eles atualizam a promoção e aumentam ou diminuem, mas o bom dele é que você até então não precisa fazer compras para desbloquear o seu saldo. Então, você convidando pessoas, você também consegue os 10 reais e isso é muito bom para você já começar. Lembrando que todos os aplicativos aqui, você tem como você ganhar convidando e se cadastrando, mas eu sei que vocês preferem cadastrar e ganhar logo e retirar o dinheiro de lá, que é bem mais fácil. Então, rapaziada, o BMG aqui, sem muita enrolação, está pagando aí no cadastro. Dá para você criar sua conta aí agora mesmo e já receber. Lembrando que como é um banco, vai demorar um pouquinho para você criar a conta, ele vai pedir algumas especificações suas até você criar. Então, demora pelo menos umas meia horinha até eles verificarem isso e tudo mais e liberarem a sua conta. Lembrando que para esse aqui, você tem que ser maior de idade, tem que ter mais de 18 anos e por isso que eu não tenho conta no BMG porque eu tenho 17, isso vocês não sabem. Mas o evento está rolando ainda, tá bom. Eu estou ligado aí ainda no BMG e eu sei que ainda está funcionando. Um que, rapaziada, lembrando que o último aplicativo desse vídeo aqui não precisa de cadastro, não precisa de cadastro não, não precisa de login, não, oh meu informação para criar conta nele é muito rápido, você consegue criar conta nele em menos de um minuto, você só coloca um e-mail e algumas coisas e seu dinheiro já está disponível para você gastar como você quiser ou enviar para outra conta. Vou explicar aqui para vocês depois desse aqui. O Banqui, rapaziada, está pagando também, tá bom, ele está pagando R$10 por cadastro, então quando você se cadastra aqui nele usando um link de convite, você ganha seus R$10. Então você precisa de Banqui lá na Google Play, lembrando que esses quatro aqui estão um na Google Play para baixar, o outro também vai estar, mas vou explicar ele para vocês um pouquinho mais, porque ele é um dos melhores aqui desse vídeo. Então você vem aqui, abre o Banqui, tá bom, você vai criar a sua conta nele aqui, da Casas Bahia, vamos esperar carregar aqui, ó. Quando você vai criar a sua conta nele aqui normalmente, quando você estiver criando na conta, ele vai pedir para você colocar um código de convite, se caso você tiver, aí você coloca, tá bom, e vai poder criar a sua conta e receber o seu saldo. Então, só desses quatro aplicativos aqui, esse aqui dando R$20, esse aqui dando R$10, esse aqui dando R$10, esse aqui dando R$10, já deu R$50. Então ele já deu R$50 e o próximo paga R$10 por cadastro, mas ele é o seguinte, não precisa de nada de muito importante, nada de muito complicado para criar a conta nele. Então, rapaziada, está esses três ali. E o último, rapaziada, é o RecargaPay, tá bom? O RecargaPay, na minha opinião, é um dos melhores, você pode ver ele, ó, que ele dá o dinheiro para o cadastro, deixa eu até voltar aqui para vocês, você pode ver que eu tenho, aqui, ó, deixa eu atualizar ele aqui, está tudo bonitinho aqui, ó, a minha conta. Ele paga no cadastro e quando você convida pessoas. Então, quando você cria a sua conta aqui, entrando pelo link de convite, você ganha aí os seus R$10 e compartilhando a sua conta, você consegue R$30 por cada convite. Mas você ganha aqui, ó, R$10, quando a pessoa cria a conta, você recebe R$10 e a pessoa R$20. Isso é muito bom, porque caso você quiser continuar convidando quantas pessoas você quiser e quantas pessoas você tiver, e o RecargaPay para criar a conta nele, como eu expliquei para vocês, é muito simples. Não precisa de muita coisa, é coisa básica, aí você bota o seu e-mail e senha, cria uma senha para a sua conta e eles já liberam a sua conta para você usar. Ele já vem, você já vem para essa tela aqui e já consegue usar normalmente. Deixa eu fechar aqui para vocês e abrir aqui de novo, ó, RecargaPay. Manitinho, tem como enviar o dinheiro, pedir, usar o QR Code, pagar a conta. E também tem essa promoção aqui neles, tá, mano? Essa promoção aqui, ó, a gente ganha R$10 grátis. Quando você paga alguma conta, você ganha praticamente R$10 de graça aí quando você paga. Então, se você pagar uma conta aí de R$20, uma conta de luz, por exemplo, de R$50, você vai receber R$10 aí de bônus, isso é muito bom. Se caso você quiser pagar alguma coisa e ter praticamente um cashback, você consegue. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembrando, rapaziada, comenta aí para você participar dos sorteios. E é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.